Mais Ben 10 é carro Ben 10 e carro Ben 10 é Mazocato Automóveis. E é barato, Fábio. Bom dia, bom dia, pessoal de casa. Vem para a Mazocato, hoje preparamos seis super ofertas, melhor para atender você, cliente amigo. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui no Mazocato Automóveis tem este Ford Fusion Titanium, este é um 2.0 caminhão automático, é com teto solar, o ano dele é 2.013, está bem calçado de pneus, vai com rodas de liga leve, o interior dele é um espedáculo por R$ 65.900, eu disse R$ 65.900 e aqui, você pode parcelar a entrada no cartão em até 12 vezes, quer financiar 100%, aqui financiar 100%, é zero de entrada, afinal de contas é Mazocato Automóveis, quer comprar um carro barato, vem para o Mazocato, agora olha só, esta Lifan X60, esta é uma 1.8, é uma Talent 2016, vai com multimídia, mais bancos em couro por R$ 43.900, apenas R$ 43.900, agora olha só, esta aqui é a Sportage, é uma X 2.0 caminhão automático, esta é uma 2013, esta tem teto panorâmico e solar, vai com botão Start Stop por R$ 65.900, R$ 65.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Honda City LX, este é 1.5, é um câmbio automático, bancos em couro, o ano é R$ 2.012, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, agora olha só, este Nissan Tida, é um SL 1.8, câmbio automático, R$ 2.009 é o ano, com teto solar, bancos em couro, é top por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, agora para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis, nós preparamos para você, este Peugeot 207, é um hatch 1.4 completão 2011, por apenas R$ 18.900. É barato Fábio, carro completo 2011, abaixo da FIPE, além dessas, muitas mais ofertas esperando por você, aqui na Mazocato Automóveis. Muito bem, quer um carro barato? Então vem para o Mazocato! MÚSICA MÚSICA